Saudações a você, meu irmão, a você, minha irmã, nesse dia 16 de maio, rezando os nove meses com Maria, esse itinerário que vai até o Natal com Nossa Senhora grávida, o itinerário da anunciação do verbo. Vamos iniciar hoje, nesse dia 16, com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos invocar o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Não tenhas preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmarás na caridade. Eclesiástico 7, 39 Na noite de hoje, José e eu fizemos um roteiro de viagem, calculando o tempo e distância. Ele achou por bem sairmos em um dia de domingo para chegarmos em Mkarem antes de sábado. Portanto, viajaríamos por cerca de cinco a seis dias. Conversamos também sobre os possíveis perigos ao atravessar as montanhas, ainda mais para uma mulher grávida. Mas depositamos nossa confiança em Deus. Ele cuidará de nós, velará nosso caminho. Disso eu não tenho dúvidas. Naquela noite, eu pensei muito no encontro que teria com Isabel. Estou ansiosa para abraçá-la e conversar com ela. No amor, não medimos as consequências. Arriscamos, enfrentamos os medos. Por quem você se arriscaria? Respondendo a essa pergunta, você descobrirá quem ama. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Desça sobre você, família e todos os seus, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se em nosso canal, curta aí esse vídeo de hoje, compartilhe-o com outras pessoas. Deixe aí também suas orações, suas intenções e também as suas impressões aí nos comentários. Meu irmão, minha irmã, fique em paz com a Mãe Santíssima. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto